E aí, paz e jazz, fala meu povo, beleza? Meu nome é Marcos Oliveira, estamos batendo papo sobre sofisticação harmônica e hoje eu trouxe uma música aí que eu sei que a galera vai gostar. Deu falar um pouco sobre a música Ard outra vez. Agradecer o Tales aí por ter feito essa música que é realmente genial e inspiradora pra gente. Gente, vou mostrar aqui pra vocês a forma aproximada de como o Tales toca e depois eu vou mostrar a minha reharmonização em cima dessa música. Vamos lá. Eu não quero mais viver longe da Tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar, voltar ao início. De tudo, de quando eu era feliz, sentia a Tua presença caminhar. Ali no Teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdizou no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, dessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje tive o coração, arrependido de tudo o que fiz. Quero voltar, Senhor, para os Teus rios. Voltar, Senhor, para os Teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me aderir outra vez no meu coração. Bom, para essa reharmonização, eu peguei alguns elementos que eu achei muito bacana. Muito mais voltado para o Jazz, para o Soul. Eu trouxe aqui, iniciei com um acorde, já é característico da música mesmo. Essa reharmonização que eu fiz, ela está começando em Fá sustenido menor. E terminando em Si menor, tá? Para a galera ficar de olho nas passagens aí. Tem o Fá sustenido menor com sétima e nona. Mi com nona e sexta. Lá com sétima e décima terceira. Ré com sétima aumentada. Dó com sétima e décima terceira. Ré com sétima maior e nona. Sol sustenido, meio diminuto. E por aí vai. A sifra completa está lá no nosso site. Vamos ver como fica a reharmonização. Eu não quero mais viver Longe da sua presença, meu Senhor Hoje eu quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhar Vali no teu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminho Tentei andar sozinhos na aventura E essa vida ainda foi só ilusão Confesso que eu dei perdido, sim Mas hoje te derrubo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E adir outra vez No meu coração Bom, só abrir um parêntese aqui Porque tem uma galera aí Que está me dizendo Que não está conseguindo Entrar na área VIP Para entrar na área VIP É simples Aqui, na descrição do vídeo Tem um link Pegue a sua cifra aqui Então você clica nesse link Bota o seu nome E o seu e-mail No mesmo momento Você vai receber uma senha E com essa senha Você entra no site E digita lá E você vai estar apto A pegar todas as cifras Tanto essa de hoje Quanto todas as outras Que já estão lá Queria agradecer A todos aí Que estão nos acompanhando Tá? Se inscreve aqui no nosso canal Dá um like aqui pra gente Compartilha o nosso vídeo Porque o nosso crescimento Também acreditamos Que é o seu crescimento Obrigado Paz e Jazz Paz e Jazz